Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Páginas da Vida, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no like, no joinha, é super importante. Vamos ao vídeo. Kelly e Fred estão no quarto se beijando, Verônica chega e diz que está na hora da Kelly e do Fred ir para a sala porque os convidados já chegaram, a Kelly vai retocar o batom e a Verônica pergunta para o Fred porque ele não passou o réveillon na casa do Tid e não convidou todos eles e o Fred diz que eles não costumam fazer festa, que o Tid é muito reservado e a Verônica diz então porque não convidou o seu avô para vir e o Fred diz ele não gosta muito de sair de casa e a Verônica diz, se eu morasse naquele casarão maravilhoso eu também não ia querer sair de casa, mas quando der nos convide para fazer uma visitinha para o seu avô. E o Fred todo sem graça diz que sim, enquanto isso Léo está conversando com o Francisco e com a Marta e o Léo diz para o Francisco que ele precisa ir lá na casa da Hortência para brincar no carrinho que ele ganhou e o Francisco diz que vai, mas só se o Alex ir com ele porque ele gostaria de mostrar o presente para o Alex e o Léo diz que o Alex sempre é bem-vindo e que vai convidar ele pessoalmente. Enquanto isso Alice diz para a Hortência que está odiando aquela festa, que o Léo nem nota que ela existe e que só fica paparicando o filhinho dele. Enquanto isso Kelly e Fred chegam ali na sala e o Fred ao ver a Marta tenta disfarçar e diz para a Kelly que esqueceu o celular no quarto e volta para o quarto da Kelly. A Kelly vai atrás do Fred e pergunta o que aconteceu e o Fred diz que aquela festa está chata e que é para eles irem para a praia passar ou revenham apenas os dois juntinhos. A Kelly diz que não, mas ele acaba convencendo a Kelly e eles vão para a praia. Enquanto isso na vila o Lucas sobe no palco e convida o Marcelo para tocar saxofone enquanto a Selma canta e todos aplaudem a Selma e o Marcelo e se divertem nisso. Na casa da Verônica o Léo se aproxima do Alex e diz para o Alex que ele será muito bem-vindo na casa da Hortência porque o Francisco gostaria muito de mostrar para ele o carrinho dele. E o Alex olha para o Léo e diz, você já comprou a Marta por um milhão de reais, eu não tenho preço. Você nunca irá me comprar. E o Léo diz, você não pode depois dizer que eu não tentei me aproximar de você. Tá, seu Alex, eu estou fazendo o possível para me aproximar do senhor. Enquanto isso, a Marta fica só observando assim que o Léo sai. A Marta se aproxima do Alex e diz, por que você está com essa cara emburrada, hein? Se fosse para ficar assim e nem tivesse vindo, todos aqui estão se divertindo e você fica com esse beiço. E o Alex diz, já me arrependi de ter vindo e por mim eu já teria ido embora muito tempo. E a Marta diz, então vá, ninguém vai sentir a tua falta, ninguém. Nisso, Francisco corre, abraça o Alex e pergunta se a dor de cabeça dele passou. E Alex diz que sim, eles vão procurar a estrelinha da Nanda no céu. Alex está com Francisco no colo, olhando para o céu. Alice se aproxima do Léo e diz, é, você nunca vai conseguir conquistar o amor do Francisco. Não, como ele ama o avô dele, né? Porque ele ama o avô dele. E o Léo diz, eu não estou competindo. E a Alice diz, ah, faça avô, né, Léo? Claro que está. Você está com inveja porque o Francisco ama o avô dele. Muito mais do que você. E nisso, o Léo diz que vai ligar para o Saldanha para desejar feliz ano novo. E pede para a Alice dar licença para ele. A Alice diz, tudo bem. E sai, e o Léo liga para a Olívia, deseja feliz ano novo para a Olívia. A Olívia fica super feliz quando o Léo liga para ela. E a Olívia diz que deseja tudo de bom para o Léo, que ele consiga tudo o que ele deseja naquele ano que se inicia. E o Léo deseja o mesmo para a Olívia. Enquanto isso, a Verônica se aproxima do marido dela e diz que a Kelly foi passar o Réveillon na praia com o Fred. E o marido da Verônica diz, será que sai casamento? E a Verônica diz, ela está apaixonada por ele. Com certeza sai. Já que é para casar cedo, que case com um herdeiro milionário. Nisso, a Marta se aproxima, vai conversar com a Verônica. E a Verônica diz que a Kelly saiu com o namorado dela, o neto do Tide. E a Marta diz, bom, lá do casarão eu só conheço a Olívia, a Olívia e, ah, claro, o filho do jardineiro, que vive para cima e para baixo com o Sérgio. Só conheço eles lá do casarão. Enquanto isso, na vila, Salvador está dançando com a Lidy. E a Lidy diz que o Salvador não sabe dançar bem, porque ela é profissional. E o Salvador diz, ah, me esnobando, né? Mas deixa que eu vou te mostrar, eu vou arrasar aqui na pista. E o Salvador se aproxima da Gabi e diz, Gabi, por favor, dance comigo. O Salvador estende a mão para a Gabi. E a Helena fica só observando. A Gabi olha para o Salvador, olha para a mão do Salvador, mas nem toca na mão do Salvador. A Selma fica observando de longe e a Gabi diz, não, não quero, não, não quero dançar, não. E a Angélica fica ali do lado da Gabi. E o Salvador diz, ah, Gabi, vamos dançar um pouquinho, vai. A Lidy é profissional, não quis dançar comigo, me esnobou. Mas eu tenho certeza que eu e você vamos arrasar na pista. Vamos dançar, vai, Gabi. E a Gabi olha para a Angélica e diz, não, eu caí, eu me ralei o braço e está doendo, eu não quero dançar. O Lucas se aproxima e diz, não, está doendo nada, não. Isso foi bobagem. Vai dançar com o Salvador. Não se deixa ninguém com a mão estendida, minha filha. Vai dançar com ele, ele está esperando você, vai, Gabi. Gabi fica olhando assim com raiva para o Lucas. E vai dançar com o Salvador. Ela pega na mão do Salvador e vai dançar com ele. E a Angélica fica furiosa, chama o Lucas num canto e diz, eu não estou gostando nada disso. Você está sendo muito ruim com a menina. Ela caiu, se machucou, respeita ela. E o Lucas diz, que bobagem. Bobagem, ela é uma criança, não tem disposição para nada. É, cheia de mimimi. Deixa ela aqui um mês comigo para você ver como eu ponho ela na linha assim, ó. Num minuto, ela fica espertinha. E a Gabi fica ali dançando com o Salvador sem vontade. E isso, o Diogo se aproxima da Helena com a Clarinha no colo. E a Helena diz que é lindo ver como eles se dão bem. E o Diogo diz que já se ofereceu para ser pai da Clarinha tantas vezes, mas a Helena não deixa. Enquanto isso, a Isabel está tirando fotos ali do pessoal. E ela vê de costa um homem. Ela se aproxima pensando que é o Renato. Ela quase beija o rosto do homem. E esse homem olha para ela. Ela se dá por conta que não é o Renato, pede desculpas e sai rapidamente. Isabel, liga no celular do Renato. Mas a Lívia, ao ver que a Isabel está ligando, fica furiosa. Desliga o celular e joga dentro de um copo de água. Lívia não está nada bem. Renato chega no quarto para saber como a Lívia está. Ela diz que está com muita cólica e está com medo de perder o bebê. E o Renato diz para ela ligar para a médica. Ela diz que já ligou, mas ninguém atende. E o Renato diz, mas a tua médica é Selma, vizinha da Isabel. Liga para a Isabel. E a Lívia diz, não, amanhã eu ligo para ela. Não quero atrapalhar o réveillon de ninguém. E nisso, o Renato, ao ver que o celular dele está dentro de um copo de água, pega rapidamente, chega a quebrar o copo na mão, todo nervoso, e pergunta o que o celular dele está fazendo ali. E a Lívia diz que a Catarina deve ter jogado ali, sem querer. E o Renato, super bravo, diz que com certeza foi a Lívia. E a Lívia diz, você não está vendo que eu estou passando mal? Você não se importa? E o Renato diz agora, de castigo, sabe o que eu vou fazer? Eu sei que foi você, eu sei que foi você que fez isso, só para eu não ligar para a Isabel. Mas eu vou ligar do teu celular para a Isabel. Lívia fica arrasada. Na casa da Verônica, Hortência, avó do Léo, vai conversar com Alex, diz que sentiu falta do Alex no Natal na casa dela. Alex agradece a gentileza da Hortência, e diz que não foi porque realmente não quis. Preferiu ficar em casa. E a Hortência diz que o Léo tem as melhores intenções com o Francisco. E o Alex diz, eu, também. E o Alex agradece a gentileza da Hortência, mas é... Fica bem sério. Nisso, a Marta se aproxima do Francisco, que está no colo do Léo. E a Alice diz que já é quase meia-noite, e pergunta o que o Francisco vai pedir para o ano novo. E o Francisco diz que vai pedir para o Alex nunca morrer. E corre para o colo do Alex e diz que o ama. E o Léo fica observando. Nisso, da meia-noite, todos se abraçam, se beijam, ficam felizes. E o Sérgio fica de olho na Sabrina, que beija o Vinícius. E a Thelminha está olhando para os fogos. Jorge se aproxima e pergunta o que ela pediu para o ano novo. Ela diz que é segredo, que não pode falar. Jorge dá um beijo no rosto da Thelminha. Thelminha fica feliz. Jorge abraça a Thelminha e deseja feliz ano novo. E diz que espera que a calcinha vermelha dela traga muita sorte. Nisso, Simone vê os dois abraçados. Fica enciumada, não gosta nada. E diz, pelo jeito me atrasei. Thelminha deseja feliz ano novo para Simone. E se afasta e fica observando de longe. Jorge pergunta onde a Simone estava, que sumiu. A Simone diz, lembra, fui pegar uva para você. Lembrou? O Jorge diz que sim. Vai beijar a Simone e pergunta por que ela está chateada. E ela diz que está chateada porque o primeiro beijo dele do ano não foi nela e sim na Thelminha. E o Jorge diz que os outros beijos serão apenas dela. Beija ela, mas ela fica visivelmente incomodada e com ciúmes da Thelminha. E a Thelminha fica olhando de longe o Jorge beijar a Simone chorando. Enquanto isso, no casarão, todos se desejam um feliz ano novo. Sabrina está na estufa, o Sérgio se aproxima e a beija. Enquanto na vila, Diogo beija a Helena. E Helena diz que está amando passar aquele ano novo com o Diogo. Porque ele ficou muito tempo fora. E está sendo um ano especial para ela. Os dois se beijam, a Clarinha se aproxima. Enquanto a Isabel está ali ao lado do cachorrinho dela, Selma se aproxima e pergunta se o Renato ligou. Isabel diz que se ele ligou foi no telefone da casa dela. Enquanto isso, na casa da Tereza, Ana, Miro se beijam. Gisele e Luciano também. Enquanto isso, na praia, o Silvio e a Tônia se abraçam e se beijam. Na casa da Verônica, Verônica pergunta para a Marta se ela já descobriu se aquela menina é irmã do Francisco e quem é a mãe. E se ela é adotada. A Marta diz que já tem uma boa pista do que possa ter acontecido. Uma boa pista. Nisso, Alex se aproxima da Marta e diz que é para eles irem embora. Porque o Francisco está com sono. E a Marta debocha do Alex e diz que ele depende dela para tudo. Porque não tem nem carro. Que tem que ir com o carro dela. E diz para ele esperar uns minutinhos. E o Léo diz para a Marta que vai visitar o túmulo da Nanda e da Clarinha. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharam? Gente, escrevam nos comentários o que estão achando da novela. Muito obrigada e fiquem com Deus. O que vocês acharam?